O que você acha disso? Lugar de lixo é no lixo. Você concorda? Então por que ainda tem tanto lixo na rua, em lotes vagos, nos rios e córregos? As chuvas chegaram e sua colaboração é muito importante. Que tal cuidar da sua cidade como você cuida da sua casa? Faça sua parte. Respeite. Apoio TV Leste.